Vamos iniciar este último momento deste primeiro dia, tarde que aqui nos trouxe a Almada, para, com reflexões de fundo e para, com partilha de trabalho feito, iniciarmos este conclave. E, diria que vou, tomei a palavra, autorizado pelas minhas e meus colegas, membros da coordenação da Rede Territorial Portuguesa de Xirás Educadoras, que, portanto, que estão presentes na mesa, Câmara Municipal de Paredes, Câmara Municipal de Lisboa, Câmara Municipal de Braga, Almada Cruz Anfitria, Câmara Municipal de Odemira, Câmara Municipal de Torres Veras e Câmara Municipal de Ébora. Aqui o meu colega, o Helder Guerreiro da Câmara de Odemira, diz que as pessoas venham para a frente. Os municípios, mas, eu diria, estejam à vontade, fiquem mais próximos de nós. Nós sentimos melhor convosco perto, mas também ficam muito bem aí. A ideia é nós fazermos uma reunião do trabalho breve, como é habitual nestes encontros nacionais, nestes congressos nacionais e, de resto, como também é costume, nos congressos internacionais. Passar em revista alguns pontos, muito simples, não vai haver condições, nunca houve, nem esse propósito de repartir energias por tratamento ou aprofundamento de dossiers específicos, mas é para, nesta altura, e no Congresso, picar, passa expressão, alguns temas que têm pertenência abordar. Está a ser distribuído pelos membros da rede, portanto, que é um pouco mais de... constituída por um pouco mais de meia centena de cidades, a ordem de trabalhos. A ideia é discutirmos entre nós, mas também, estando como estão na plateia algumas cidades que ainda não são membros da rede, é para que possam ir acompanhando a informação que vai sendo produzida, partilhada, aqui, se aperceberem a natureza desta rede, a portuguesa e a internacional, e poderem concluir acerca da vantagem de poder vir a engrossar este movimento, que no quadro internacional é uma das mais pujantes redes nacionais. Tudo isto começou em Barcelona e, portanto, a Espanha tem uma enorme... com ligações à América Latina muito forte, a língua castelhana tem uma grande presença e os países que a têm como língua oficial, a França também, mas a nossa rede, e a nossa rede tem condições, se assim o desejar, para crescer, a curto prazo mesmo, já, é das mais significativas. A ordem de trabalho está a ser distribuída, que constitui um ajustamento e uma proposta de alteração àquela que inicialmente o foi, tem um primeiro ponto de informações gerais, com duas linhas que queremos tratar em concreto, que é a primeira reunião do Comitê Executivo, realizada em Rosário e Outubro, portanto, há dias, quais foram as conclusões e que conteúdos têm sentido partilhar aqui. Um segundo ponto deste primeiro de informações é relativo ao 14º Congresso Internacional das Cidades Educadoras que podemos realizar de 1 a 4 de Junho do próximo ano. Podemos aqui fazer o ponto da situação, se é possível fazer, acerca da participação portuguesa, se há alguns dados que nesta altura imaginamos todos, que poucos dados haverá, mas se há alguns dados que têm sentido partilhar acerca da intenção das Câmaras em poder partilhar, este é o primeiro ponto, informações gerais, com estes dois subpontos. Um segundo ponto é propostas para o Plano de Atividades de 2016. O método é este, era, enfim, de uma forma informal, podermos adiantar algumas notas acerca de assuntos que se considera, os membros da rede considerem, que é pertinente colocar para efeitos de ponderação, a construção de uma proposta de Plano de Atividades para 2016, que compete a esta coordenação na rede fazê-lo e que nas próximas semanas, até ao final do ano, em princípio, irá fazer. É ouvir as Câmaras associadas acerca deste objetivo e desta necessidade de construirmos o Plano de Atividades de 2016, e, por último, os canónicos outros assuntos. Relativamente ao primeiro, eu completava ainda algumas notas breves com que iniciei os trabalhos, e que diria o seguinte, a nossa rede territorial portuguesa, enquanto rede teve a sua gênese, acuando da produção da segunda geração da Carta das Cidades Educadoras. Ela vem dos anos 90, de Barcelona, a primeira declaração, mas teve uma refundação, uma puramente conceptual, e uma melhoria do ponto de vista da coerência do trajeamento conceptual no Congresso Internacional em Génova. Portanto, a nossa carta, a nossa magna carta que trazemos, portanto, enfim, connosco, e que é o nosso referencial, já hoje aqui diversas vezes falado, e partilhada mesmo, e lidam alguns dos seus pontos, esta carta foi aprovada e, de resto, subscrita por alguns dos municípios portugueses, que foram convidados a assinar, portanto, também na altura, essa carta em 2005, e foi na altura que se pensou em constituir esta rede nacional. Lembro, e é justo sublinhar, aplaudindo e agradecendo os percursores que na altura se juntaram para serem a primeira coordenação da rede. Neste caso foi Oliveira das Meis, O Barreiro, Grândola, Lisboa e Vila Irreal. São estes os percursores, alguns continuam, todos, creio, exato, e, portanto, são merecedores do nosso carinho, porque foram os primeiros que iniciaram este trabalho. Ao longo destes anos, e, portanto, temos 10 anos de rede, os primeiros encontros orientaram-se para aquele objetivo de face à moldura concertual, onde repousa a Carta das Cidades Educadoras, nós irmos em Portugal partilhando uns com os outros, no sentido de aferirmos quais são os projetos de desenvolvimento educativo, com forte pendor comunitário, de ligação da escola à comunidade, de envolvimento dos cidadãos, de participação dos cidadãos, de ligação, enfim, da escola formal à escola difusa, de outras instituições. Quais são as experiências que nós podemos desenvolver para serem aquelas que dizem respeito e que cabem dentro daquilo que é o travejamento conceptual das cidades educadoras. E, nos últimos anos, constituímos grupos de trabalho que procuraram aprofundar, de ponto de vista teórico, algumas das questões principais que tínhamos vindo a desenvolver e onde se concentram mais as experiências e os projetos e os programas, atividades e ações que desenvolvemos nos municípios. O plano educativo local é talvez aquele que está a funcionar há mais anos, inicialmente coordenado pela Câmara da Zambuja, agora coordenado pela Câmara de Évora, mas sempre com um grupo de trabalho que trabalha muito ao jeito desta Comissão, de forma horizontal, não é o dirigente ou o presidente do grupo, mas há uma coordenação que funciona de uma forma muito coligial. Este PEL, Plano Educativo Local, foi a área onde se tem vindo a levar mais longe uma tentativa de organização de uma matriz de conceitos que possam constituir os referenciais teóricos aos quais reportam as ações que cada qual faz do seu município, respeitando a diversidade de cada projeto, a escala de cada governação, de cada cidade, portanto amplamente flexível. Neste trabalho, como foi dito, tivemos o envolvimento da Academia, da Universidade Católica, e também é necessário e justo dizer que há várias câmaras em Portugal que estão a fazer um trabalho de modelo de governação educativa local com o apoio de algumas universidades. A Norte há várias e mesmo aqui no centro há uma ou outra. Uma ou outra. Para além deste trabalho, que é um trabalho de partilha, um trabalho de afinação, de desenho dos contornos, dos projetos municipais que se podem dizer que acertam, acertam, do ponto de vista conceptual, com a Carta das Sociedades Educadoras, tem-se vindo participar nos congressos internacionais, sempre com uma boa participação nos congressos internacionais, a nossa rede, realizarmos congressos bianuais, como já se falou, e encontros anuais que produem o simplismo na classificação, uma espécie de mini congressos. Uma vez por ano, a rede reúne e faz um encontro onde tem lugar uma conferência de fundo que procura acrescentar algo de novo, do ponto de vista da teorização relativamente a matérias associadas à Carta das Sociedades Educadoras. E depois fazemos uma reunião de coordenação mais profunda. Temos vindo a dar conta pública do trabalho que se faz, quer através do banco, com disponibilização online, digital, quer através de uma edição em papel de um boletim de divulgação de boas práticas. Edições e ainda uma exposição itinerante de divulgação do trabalho da rede territorial portuguesa. Esta é algumas notas que queria partilhar naturalmente com os membros da rede, para os quais não constitui novidade que aqui se diz, mas sobretudo para os colegas autarcas e para os membros das equipas municipais que aqui se encontram, que a não aderiram ainda ou não fazem parte, mas admitem poder vir a fazer. Esta informação, de forma simples, é aquilo que está neste momento de forma telegráfica, que pode caracterizar a nossa rede e o nosso movimento. Eu perguntava aos colegas da coordenação se relativamente a esta fase inicial, que é informações gerais da nossa parte do movimento português, se há alguma coisa a acrescentar para partilhar para os nossos colegas membros da rede ou para informar os outros colegas que não fazem parte da rede, que eventualmente possa ser interessante de conhecerem mais algum aspecto relevante, antes de convidarmos a Marina Canal, Secretária-Geral da AIS, a poder partilhar connosco designadamente o que vem da reunião do Comitê Executivo de Rosário e também partilhar convosco alguns aspectos essenciais que já fez há pouco, mas algum aspecto considero agora pertinente atualizar com os membros da rede e respectivos convidados. Primeiro, ao lado de cada mesa, colegas e colegas, colegas, da nossa parte, está, podemos então convidar a nossa Secretária-Geral, amiga, Salve, muitas vezes a Portugal fica cá. Muito obrigada. Aproveito que estou em Portugal para fazer uma invitação informal, a invitação formal será a semana próxima a todas as cidades da rede mundial, a participar na primeira edição do Premio Ciudades Educadoras. Esta primeira edição do Premio foi muito esperada dentro da rede, Hemos discutido e falado muitas vezes, mas finalmente vai tomar forma. Será um premio, uma distinção honorária a três boas práticas de três cidades educadoras que esten relacionadas com boas práticas em convivencia, como viver melhor juntos. Este é o tema do Congresso Internacional de Rosario, do XIV Congresso Internacional e nos ha parecido interessante convocar o premio. Estas três cidades receberão uma tribuna especial no Congresso para poder apresentar suas boas práticas e a asociación cubrirá os gastos do viaje e o alojamento para uma pessoa de cada uma dessas cidades. Os invito, as bases vão receber na próxima semana, os invito a apresentar candidaturas, e a compartilhar com nós as boas práticas em termos de convivencia. Também vamos enviar uma invitação a todas as cidades da rede que deseem apresentar candidatura para organizar o XV Congresso Internacional da Asociación em 2018. As cidades terão vários meses para poder articular suas candidaturas e suas propostas e Lisboa organizou um bom congresso no ano 2000. Animo as cidades portuguesas a apresentar candidatura e estou a sua disposição. Estarei todo o dia de amanhã aqui. Não posso deixar nos três dias porque a rede italiana também de amanhã. Venida de Rosário que representa a presidenta da Câmara Municipal de Rosário que fará uma invitação formal mas não posso resistir e quero animá-los a ser activos. Nos próximos dias se vai cerrar o plazo de admissão de experiências para o Congresso. Os animo a remitir información sobre as boas as prácticas trabalharemos com a Comissão de Coordenação para estudiar a possibilidade de oferecer becas a algumas cidades que presenten bons projetos e esten selecionados por o Comitê Científico do Congresso. Vamos estudiar quantas podemos oferecer como podemos facilitar a sua presença em Rosário que é uma presença muito querida porque esta é uma rede que trabalha com solvencia e as redes as formam as cidades. Então, muitas graças por as aportações que as cidades portuguesas façam neste diálogo internacional. Quero que sepáis que estão muito bem valoradas dentro da rede que são referência e inspiración para outras cidades. E, para mim, é um prazer estar aqui com vocês a sua disposição. muito obrigado Marina Canales pela vesta informação e pelo convite e pela distinção estima e amizade com todos nós. E agora a Rosário. De Rosário vem uma pessoa também muito especial. não conhecemos pessoalmente a senhora intendente da Mónica Fein que nos escreveu está em São em São Paulo mas faz representar pela senhora Carolina Balparda diretora-geral de Programas Educativos da Secretaria de Cultura e Educação da Câmara de Rosário em sua instituição então da nossa Presidente. Bem-vinda obrigado Carolina. Obrigada a você e a todos vocês muito obrigada pela invitação à Câmara Municipal de Armada António Matos vereador de Cultura Educação Juventude Esporte e a todo o seu equipo é para nós um prazer em nome na cidade e na prefeita Mónica Fein estar aqui também agradeço a Marina o empenho e o acompanhamento e desde já que vai ser mencionante para mim é um honor que seja assim realmente estamos trabalhando com muito entusiasmo na organização do Congresso do 14 Congresso de Ciudades Educadoras que tendrá lugar entre o 1º e o 4 de junho do ano próximo na cidade de Rosário a cidade de Anteas está preparada para Rosário é uma oportunidade magnífica de compartilhar e intercambiar e estar aqui hoje em uma reunião de uma rede tão activa tão referente como disse a Marina de o que é a participação na Asociação Internacional de Ciudades Educadoras para nós é uma grande oportunidade esperamos neste intercambio que são sempre as redes que tenha esta presença de mim aqui seu retorno o ano que vem e muitos de nós nos encontremos na cidade e podamos compartilhar experiências intercambiar encontrarnos pernas cara a cara queria os argentinos somos um pouco mais flexíveis não muito estamos aprendendo na rede também nos intercambios então talvez habilidemos alguns dias mais mas não muito mais fora do calendário de noviembre os que já tenham listo presentem estamos à disposição se necessita colaboração ou ajuda nesse processo no site web do Congresso que é o Congresso AICE 2016 vocês vão encontrar um tutorial para fazer a subscrição que podem compartilhar com seus equipos que estem pensando apresentar experiências e também assim está toda a informação do Congresso em português também haverá tradução nobles obriga a dizer em espanhol ao português durante o Congresso e esperamos que está todo o equipo da delegação da América Latina que funciona também na cidade de Rosário a disposição de vocês para qualquer tipo de consulta o ano que vem ainda mais se cumprem 20 anos para nós de participação na associação e isso volta a este momento tão emotivo e tão simbólico mais simbólico ainda as expectativas são grandes o trabalho também é grande nos esperamos em Rosário em 2016 e deixo o saludo de nossa prefeita que como disse António não pude estar porque está comprometida com o cierre de Secretaria Ejecutiva de Mercos em São Paulo mas fazemos chegar um vídeo para alentá-los a vir a Rosário e para acercá-los o saludo muito obrigado a todos a vocês em Rosário Argentina estamos convencidos do rol dos governos locais para promover junto aos vecinos as cidades educadoras para mim como intendente da cidade de Rosário é um grande gosto convidá-los convidá-los a vir a Rosário a participar do 14º Congresso Internacional de Ciudades Educadoras vamos a debatir e compartilhar experiências de nossas cidades que são territórios de convivência desde o 1 ao 4 de junho de 2016 para seguir construindo nossas cidades educadoras muito bem que fica então o convite a todas e a todos vamos a ver seguramente para já o desafio é muito estimulante e o tema extraordinariamente pertinente estando de acordo passaríamos então ao segundo ponto apostas para o plano de atividades de 2016 relembro o método a comissão irá naturalmente apreciar esta matéria era agora sugestões de temas de assuntos sublinhados chamados de atenção em 2014 o que é que faz falta? 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 Não pensem piedosamente assim, vocês têm tanto trabalho, para quê dar-vos mais? Obrigado. Querem contribuir para continuarmos a ganhar tempo ao programa? Eu partilhava, se estivessem de acordo, algumas notas breves que tivemos a oportunidade de, sobre elas, nos debruçarmos, na nossa última reunião que ocorreu nos Passos de Conselho de Lisboa, em 29 de outubro. Portanto, reunimos lá, algumas notas tivemos a oportunidade de lá estar e houve um acolhimento da ideia de que tinha sentido, não por quaisquer razões expansionistas ou de afirmação de uma escala desajustada da riqueza do país que somos, do ponto de vista educador, mas, designadamente, o Sr. Vereador da Câmara de Lisboa, que nos anfitriou na nossa última reunião de trabalho, naquela magnífica sala do Espaço de Conselho de Lisboa, sugeria que nós puséssemos na ordem do dia, de alguma forma, não é coisa nova, porque também já se tinha falado de algo desta matéria, mas que se pudesse pôr na ordem do dia, de uma forma mais forte, com previsão ao nível de ações previstas no ano de 2016, a expansão da rede, ou pelo menos propiciar aos municípios portugueses oportunidades de tomar contato com a natureza desta rede, com as suas potencialidades, com as suas características, através de algumas ações descentralizadas. O tópico era expansão da rede. Ele propunha, mas isso é uma geometria que pode ser definida, pudesse haver uma reunião a norte, ou uma reunião centro-a-sul, foi um exemplo, para melhor esclarecer o que estávamos a falar, no sentido de, de uma forma mais próxima, conversar com as câmaras da região, apresentar-se-lhes, de uma forma suficientemente esclarecedora, o caminho feito por esta rede, o seu enquadramento conceptual e as potencialidades que tem de crescimento, no sentido de pôr à sua consideração a possibilidade de poderem aderir. Portanto, um tópico é expansão da rede, que tinha este subtópico no país. Outro subtópico do tópico de expansão da rede seria, nós que temos a língua, nossa língua materna, falada pelos milhões de pessoas que é falada, com uma relação privilegiada com os municípios africanos, mesmo com Timor, naturalmente com o Brasil, nós podermos, não tanto para o Brasil, onde felizmente esta rede tem uma vitalidade e uma expressão comunitária com algum significado, mas, sobretudo, nos países africanos e em Timor, nós pudéssemos partilhar a informação com estruturas representativas desses países e dessas cidades. Até aqui, só há duas câmaras municipais em África, dos países que falam nunca portuguesa, que são aderentes. É a cidade da Praia e uma outra cidade, Ribeira Grande, também Cabo Verde. Zero em Angola, zero em Moçambique, e são países, mesmo agora Angola, com estas dificuldades, onde o poder local não tem ainda uma cobertura territorial completa. Têm algumas dezenas de câmaras, há outras que ainda é nomeação, mas estão a caminhar, estão a caminhar. Mas Moçambique já tem um poder local relativamente estabilizado, e mesmo relativamente a Timor, há algum trabalho da governação local, que começa a ser expressivo, significativo e verdadeiramente útil para as populações. Poder apresentar isto em reuniões de redes a que pertencemos, os países de expressão portuguesa, é a proposta que podíamos ponderar, claro que apenas nós abordámos isto, mas não estabelecemos nenhuma ação, mas ficava aqui a sugestão, aos membros da rede, de que se pusesse a hipótese, no próximo ano, dar algum passo, em termos que têm de ser melhor desenhados, no sentido de informar as nossas amigas cidades africanas que usam a língua portuguesa. Em concreto, a próxima Assembleia da Múclea União das Cidades de Língua Portuguesa, ocorre no dia 25 de Maio, em Oanda, de 2016, e o próprio vereador Carlos Castro, que também tem as relações internacionais, de Lisboa, se disponibilizava para, se assim viermos a aprovar, partilhar esta informação e desafiar a Ucla, que é a União das Capitais, mas tem um conjunto de outras cidades associadas, onde as comunidades portuguesas, onde as comunidades africanas em Portugal têm peso. Por isso, a Almada faz parte da Ucla, a Odivela faz parte da Ucla, Cascais faz parte da Ucla, várias outras cidades aqui à volta de Lisboa, para além das capitais portuguesas, não é? Portanto, foram várias ao longo da história, como sabemos, Portanto, Ibarães, Coimbra, portanto, Lisboa. Esta era a proposta. Esta era a proposta. Temos também alguns trabalhos cuja edição podemos ponderar em 2016, designadamente a tradução do trabalho produzido, os contributos para a construção de um projeto educativo local, que foi hoje aqui apresentado, que tem hoje já uma robustez conceitual, que pode aconselhar a uma edição quase sem discussão, dizemos assim, em termos digitais, mas mesmo poder construir uma brochura, que seja, digamos, um manual à disposição das escravas municipais em Portugal, e um bom de partida, para depois melhor afinarem a partir daquela matriz conceitual. Obviamente, também outra ação para o plano de 2016 será ver como é que a rede nacional se vai posicionar para a participação em Rosário. avaliar as condições que há para as câmaras municipais portuguesas irem participar em Rosário com experiências, ponderar algumas que não possam ir, se há outra forma de estar em presente, já tivés de documentação, designadamente, ou outros suportes de informação. A preparação da participação portuguesa em Rosário é um tema para 2016. São ideias um pouco concretas, mas temas relativamente aos quais temos já conversado, iremos em próxima reunião, eventualmente, caminhar para alguma deliberação, até porque temos que construir o plano para 2016. Foi um pouco, partilha um pouco, enfim, me direi difusa, mas não de ações específicas que estejam já pensadas, cronograma associado, orçamento do rio e tudo isso, mas matérias para as quais há que definir ações e que serão definidas a curto prazo. Agora, os colegas da mesa poderiam entrar, dentro daquilo que consideram poder contribuir, neste método que estamos a seguir, de alinhavar ideias para depois trabalharmos de uma forma mais rigorosa, tendo em conta os meios que temos e as condições que temos. Bom, talvez seja de uma forma relativamente abusiva, porque eu tinha pensado que na próxima reunião de coordenação pudesse, eventualmente, falar sobre isto, mas aproveitando o facto de termos um grupo hoje mais alargado, podemos, eventualmente, e também estando nesta fase de olhar um pouco para 2016 e perceber o que é que se pode ou não aprofundar, lançava três questões que me parecem pertinentes e que talvez pudessem ser um objeto de reflexão e tentar reestruturar a forma de as implementar ou tentar dar uma forma conciliar em 2016. Por um lado, isto porque estas três questões têm a ver com a natureza da rede, da rede territorial das cidades educadoras e da forma como nós temos vindo a discutir um conjunto de temas, nomeadamente ao nível da governação, ou da governação, é um pouco aquilo que eu referi há pouco, e que têm a ver com coisas que acontecem no nosso perímetro, ou seja, no perímetro daquilo que é a rede, ou seja, todos sabemos, não é novidade para ninguém, que existem outras redes, outros modelos, outros encontros entre autarcas e, para além disso, fora até do período das autarquias, mas que importava aprofundar. Acabou muito recentemente um trabalho da Fundação Carlos Gulbenkian, que era o Fórum para a Governação Integrada, que eu penso foi um trabalho durante dois anos, bastante interessante e que, pelo menos, apesar de ter participado no Fórum de forma, se calhar, mais regular e com alguma intensidade, vai essencialmente nas áreas dos territórios de baixa densidade e nos bairros prioritários. Por acaso, é interessante que, inicialmente, os bairros chamavam-se críticos, mas depois as pessoas começam a falar umas com as outras, deixam de ser críticos. Primeiro eram problemáticos, depois começaram a ser críticos, porque podia ofender alguém, e, a seguir, já eram bairros prioritários. Portanto, vamos... e os territórios de baixa densidade, eu também propus que deixassem de se chamar de baixa densidade, porque poderia nos ofender, e, então, achei que deveriam ir por todos que se pudessem passar a chamar de territórios descongestionados, ou seja, numa lógica de congestionamento. E, penso, se calhar, até do ponto de vista positivo, poderíamos olhar para a coisa de maneira diferente. Ainda que eu não acredite muito em movimentos de repovoamento, mas de qualquer maneira... acho que na baixa densidade se vive bastante bem. De qualquer maneira, eu acho que era interessante, se calhar, olhar um pouco para o trabalho que foi feito pela Carlos Ruben, eles, de facto, queriam encontrar, a partir do momento em que este projeto termina, porque teve o seu encontro internacional agora, muito recentemente, poderíamos tentar-nos propor, digamos assim, que a rede pudesse ser, este é um termo um bocado que eu não gosto de nada, mas tipo o alfobre da continuidade de uma reflexão e de uma discussão sobre como é que, territorialmente, nós podemos construir modelos em que os atores locais se colocam numa posição horizontal... Passo a expressão... Quer dizer, que existe uma relação horizontal entre os atores, para uma decisão mais... Entenda com o Alentejo. Eu penso que era interessante podermos trabalhar com a Fundação do Bengrino e tentar entender como é que poderíamos dar continuidade a algumas questões. Até porque muitas das cidades, nesta lógica de trabalhar as questões dos projetos educativos locais, estão claramente a trabalhar modelos de transversalidade das questões e de multiplicidade da atores e, portanto, é um bom, acho que é um bom espaço para refletir um bocadinho sobre como melhorar e como aprofundar modelos de governação integrada e uma das questões que lá se identificou foi aquela que há um pouco referi e parece bastante importante, até do ponto de vista da aprendizagem dos próprios municípios, é como é que internamente os diferentes departamentos e divisões podem encontrar modelos de trabalho conjunto. Há experiências interessantes em alguns municípios já de equipas pluridisciplinares, mas para projetos pontuais que eventualmente pudessem ser transformados em modelos de conformação mais horizontal. Parece que a política e lógica do projeto pode ser bastante interessante. Depois há uma rede à qual a medida pertence, e alguns também pertencem, que é a rede das cidades participativas. No âmbito do projeto, Portugal participa e que está muito ancorado na lógica dos orçamentos participativos e que de resto foi também um dos grupos temáticos que nós quisemos agarrar e que talvez fosse interessante ir olhar e ver um pouco a lógica daquilo que está a acontecer, porque muito provavelmente quase todos os municípios que fazem parte da rede dos territórios participativos são quase de certeza todos membros da rede das cidades educadoras, até porque é uma coisa puxa a outra e faz todo sentido cruzar aqui algumas ideias. A INLOCO é a entidade que está responsável por o projeto e está fazendo um trabalho bastante interessante, muito à volta dos orçamentos participativos, mas já não só. Quero ir um pouco além de como é que modelos de participação e, outra vez, de governação podem ser transformadores dos locais, dos territórios e dos modelos de governação. Exemplos de projetos como os órgãos autárquicos, como por exemplo a Santa Maria da Feira, parece-me ser um modelo de participação que, eu não vou dizer isto, se vocês disserem que ele existe e que é mentira, mas parece-me um modelo muito mais interessante do ponto de vista da participação e da capacitação das pessoas do que muitos exemplos de orçamento participativo. Portanto, há aqui claramente modelos em que nós podemos trabalhar muito mais a participação, o empoderamento, e eu admiro até um orçamento participativo, deliberativo, em que as pessoas propõem os projetos, votam, fazem concurso de ideias, essa coisa toda, mas eu tenho a sensação de que, ou seja, o impacto do ponto de vista da transformação social, ou seja, quais são o que é que, para um determinado local, aquele exemplo, aquele projeto, traz, não há uma dimensão social do projeto, ou seja, em termos comunitários, não há uma transformação, não há um apor do ponto de vista social, transformador de empoderamento, porque muitas das vezes a coisa fica muito limitada à ideia de concurso de ideias. E não há, não tenho a sensação de que as pessoas sintam que houve uma participação efetiva na resolução de uma questão, por os entrares para os seus próprios meios. Há muitos exemplos em que as pessoas podem apresentar um projeto na internet, trabalhá-lo e publicitá-lo na internet e fazê-lo e vê-lo acontecer na internet. Não há interação comunitária para a concretização do projeto, que me parecia que podia ser bastante interessante. E, portanto, eram estas duas, três coisas. Uma tentativa de olhar para o Fórum da Governança Integrada e perceber o que aconteceu e como é que nós podemos, eventualmente, nos agarrar a este trabalho. E uma aproximação àquilo que é a rede das cidades ou dos territórios que o projeto de Portugal participa e tentar, a partir dali, também trazer, nomeadamente nestas áreas da participação, alguma coisa que alimentasse uma espécie de redinamizar ou de tomar a ideia do grupo de trabalho da participação. Peraí isto. Obrigado. Peraí isto. Obrigado. Só dar uma pequena cheia nesta mesa e, sobretudo, só para vos chamar a atenção destes grupos de trabalho que existe da rede e que seriam muito mais frutuosos, com certeza, quanto mais participados forem. A dar-vos só o exemplo de Braga, que teve o seu encontro nacional, que organizou, e que são verdadeiros momentos de participação, de partilha. E do pouco que nós conseguimos trocar de experiências e poder falar e poder conhecer a realidade dos outros, nem que seja de forma informal, são sempre momentos enriquecedores. Do mais formal, que de lá saiu, foi a apresentação pública do PEL, que depois nós, em Conselho Municipal de Educação, nós, a Câmara, partilhamos o documento e isso já suscitou discussão e esta discussão é a tal participação que nós queremos que seja cada vez mais feita de forma qualificada, porque temos elementos, porque temos informação, porque temos instrumentos que nos podem fazer avançar e fazer caminho. E isto tudo para vos dizer, e dando nota aqui do trabalho da Comissão, que nós temos estes grupos de trabalho e temos todo o interesse que vocês façam parte dele e se sintam parte integrante. Então, neste conceito do que é realmente uma cidade educadora, todos fazemos parte e todos temos que ter lugar nela. e, por isso, convido-vos mesmo, porque não é fácil fazermos o trabalho, a governança, nos nossos territórios. E é tudo tão bonito que ali está a ficar apresentado. É muito importante estes momentos, este momento que a Almada nos está a proporcionar, mas depois tudo que é feito para além disso, isto é um momento maior. Depois temos as nossas pequenas reuniões, estes encontros nacionais. Isto que o Sr. Vereador António Matos falava, desta proposta também feita pelo Vereador de Lisboa, é extremamente importante podermos continuar nos nossos territórios a conseguir congregar e fazer estes pontos e estes diálogos realmente para conseguir que este conceito de cidade educadora, que não podemos utilizar a palavra difícil, não é? É complexo. Mas consigamos ultrapassá-lo e realmente efetivá-lo naquilo que é o nosso território. É só isso. Muito bem, Lídia. Só para dizer que para além dos próprios municípios da Comissão de Coordenação serem impulsionadores de redes temáticas, qualquer município da rede pode ser impulsionador de uma rede temática. Portanto, só têm que nos, talvez, avisar para depois iniciarmos o processo, mas qualquer um de vós poderá ter uma ideia de iniciar uma rede temática. Eu queria só dizer aqui duas palavrinhas, subscrever tudo aquilo que aqui foi dito, como é óbvio, enquanto membro desta Comissão de Coordenação e, portanto, estando por dentro de todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, acho que talvez fosse importante neste momento reforçar a ideia de que, estando nesta reunião, os membros, portanto, cidades, educadoras e não, penso que muitos dos outros sentiram o interesse por se manterem na sala e estarem aqui, quando falámos na necessidade de expansão desta rede, acho que é importante falarmos um bocadinho para aqueles que não pertencendo, possam estar disponíveis, portanto, se é verdade que ainda não está a estratégia totalmente definida, de que forma vamos proceder a este, vamos pelo menos fomentar esta expansão da rede com as tais ações descentralizadas que aqui foram faladas, talvez fosse importante dançar o desafio para que desse lado pudessem chegar propostas de algumas cidades que tendo agora, com este congresso nomeadamente, tendo possivelmente despertado o interesse para aderirem a esta rede, nos possam chegar inclusive a sugestões para podermos proceder a essas tais ações descentralizadas e em vez de sermos nós eventualmente sozinhos a equacionar o melhor local e de que forma, podemos ver se já há aqui alguma cidade, algum município que voluntariamente depois nos diga que gostaria de perceber melhor como isto funciona, gostaria de ter uma reunião mais particular no fundo no seu município, tentando reunir ali aqueles que consideram que serão os parceiros e as pessoas com quem, os agentes no fundo, que dentro desta temática das cidades educadoras poderá ser importante reunirem e nós também nos priorizarmos para nos deslocarmos e realmente pensarmos as coisas desta forma. Esta será uma das estratégias possíveis, claro que haverá outras, e se não nos chegar nenhum tipo de proposta nesse sentido ou de desafio agora para o lado de cá, nós teremos com certeza respostas para conseguirmos atingir este objetivo que é realmente a expansão desta rede, porque a verdade é que nós tivemos já aqui algumas referências à dimensão que a rede territorial portuguesa tem, à forma como é vista internacionalmente e muitas vezes chegámos à conclusão, à semelhança do que acontece comum entre as outras situações, que dentro de portas não somos tão valorizados porque também não somos conhecidos. A verdade é que este congresso, por exemplo, e aproveito para dar os parabéns à Almada pela forma como tem a organização deste congresso, como este primeiro dia decorreu, a forma realmente intensa como decorreu, mas a verdade é que só por si não chega para o conhecimento que nós pretendemos dar e que esta rede merece, esta rede merece ser conhecida aqui dentro de portas. Aqui em Portugal, porque é uma das maiores redes, quer na sua dimensão, quer pela intensidade do trabalho organizado, e por todos os parceiros que a envolve, e a verdade é que aqui ainda é um trabalho a fazer, e é esse trabalho que no fundo arte ficar plasmado, por aquilo que já aqui foi dito, no plano de atividades para 2016. Muito bem, Hermínia, mais colegas? Eu creio que relativamente a este ponto de recolha informal de ideias para a construção de uma proposta de plano de atividades para 2016, podíamos considerar para já, então, concluído, não é? Concluído. Ficam estas anotações, e fica este apelo da vereadora Hermínia de Paredes, para que nos façam chegar eventual interesse em poder recepcionar nas vossas cidades, um encontro. A comunicação, naturalmente, pode ser para qualquer destas câmaras, mas temos o Gabinete das Cidades Educadoras de Lisboa, que desde sempre, por disponibilidade, que se agradece, da Câmara de Lisboa, funciona um pouco como secretariado da nossa rede. Não é de júri, mas é de facto, não é? Não é legal, mas é real. E é aceite entre todos, porque apesar de tudo é um pequeno Gabinete, que tem tido um trabalho fantástico desde o princípio, e que agora que é coordenado pela doutora, portanto... Sim, em termos de equipa, em termos de equipa, o Gabinete... Muito bem, tem aqui uma equipa fantástica, que facilita muito o trabalho, do vereador Carlos Castro, que é embora há pouco tempo com esta tarefa.